O que foi detectado foi as mesmas coisas que todos viram na partida. Não conseguimos implantar nosso estilo de jogo, nosso ritmo. Não conseguimos fazer aquilo que o Rodrigo passou para nós na semana de treinamento e acabou por nós não termos muitas chances de gols lá, claras de gols, contra o Joinville. A única chance que nós tivemos, acho que claras de gol mesmo, a mais próxima que teve foi com o Francis no primeiro tempo. Então a derrota se deu ao futebol que não foi apresentado. Mas águas passadas, não pode ficar muito chorando o leite derramado porque não vai adiantar muita coisa. Pode sim pegar o que não deu certo lá, trazer para esse jogo dentro de casa para que nós possamos sair com a vitória. Então temos essa semana toda aí para trabalhar ainda. Creio que o Rodrigo ainda vai comentar sobre o jogo de lá através dos vídeos. Ontem foi só mesmo aquele bate-papo de reapresentação. E consequentemente vai passar, vai ter uma conversa sobre o jogo do São Bento, as dificuldades que vamos enfrentar, os pontos fortes, os pontos vulneráveis da equipe do São Bento. E aproveitar essa semana de trabalho para que possamos fazer um grande jogo aí no domingo. Samuel, se você for pegar os adversários que o Botafogo já enfrentou fora de casa e em Ribeirão Preto, nos jogos do Campeonato Nacional, o Botafogo nunca saiu no prejuízo. O Botafogo perdeu lá, ganhou aqui. O Bragantino empatou lá, ganhou aqui. O Mugimirim ganhou aqui, empatou lá. O Joinville 3x0 aqui para o Botafogo, perdeu lá de 1x0. E o São Bento empatou lá. E com esse pensamento também, com essa força que o Botafogo vem fazendo no seu estádio, que o Botafogo pode ampliar essa diferença aí, principalmente para o São Bento, que é o segundo colocado atrás do Botafogo, vencendo em casa e indo para 4 de diferença. É, a tabela tem nos ajudado um pouco, né? A gente ganha, o pessoal ganha. A gente empata, alguns perdem e outros empatam. Então, a tabela tem nos favorecido, sim, alguns jogos, vários confrontos, né? E nós temos que saber aproveitar. Se tivéssemos conquistado os três pontos em Joinville, a gente ia ter uma gordura boa, mas não deu. Agora nós conversamos. Uma hora nós íamos perder. Nós perdemos na hora certa, entendeu? Perdemos e continuamos líderes. Então, perdemos na hora certa. Sabíamos que uma hora ia perder. E dificilmente a gente ia conquistar o título, ia ficar até o jogo do título sem derrota alguma. Ainda bem que nós tínhamos uma gordurinha. Isso nos manteve ali na liderança. E então, agora não tem mais. Vão ter confronto, só que nós temos que fazer o papel dentro de casa, né? Sabemos que a equipe do São Bento é uma equipe forte, que também vem brigando por mais essa vaga na classificação. Então, nós temos que sobressair dentro de casa, fazer o que tem feito para conquistar os três pontos e nos manter na liderança. O Samuel, a gente pode pensar que essa caminhada do Botafogo, faltam cinco jogos para terminar a primeira fase. Se passar depois mais dois para conquistar o objetivo principal, que é o acesso. É possível tratar como sete jogos decisivos, como se fossem sete finais, começando contra o São Bento, depois passando pelo Macaé. É assim que vocês estão trabalhando, estão lidando com esses jogos que restam? Para pelo menos atingir você, quando fez o gol, até naquela profecia, você mira o título. E está certo. Mas pensando em objetivo principal, que é o acesso. Pode tratar como sete jogos, contando os dois do mata-mata, como finais de Copa do Mundo para o Botafogo? Olha, não somente os sete jogos, mas todos os jogos que também passaram, nós entramos como se fosse uma final. Pelo fato de o campeonato estar muito concorrido. Então, se nós dessemos o luxo de perder um jogo em casa e perder um fora, nós nem estaríamos mais no G4. Então, todo jogo que o Botafogo tem entrado dentro de campo, tem encarado como uma final. E vocês têm acompanhado isso. O Botafogo não deixa de correr, o Botafogo não faz corpo mole, o Botafogo busca o gol a todo momento. Claro que, às vezes, não tem como, pelas circunstâncias da partida, mas o Botafogo nunca deixa de lutar. Nós temos encarado cada jogo, cada partida, como se fosse uma final. Contra o Joinville lá não foi diferente. O Joinville encarou também dessa forma, porque era o último tiro que eles tinham, era a última cartada deles. Porque, se tivesse uma derrota para nós, dificilmente eles iam estar brigando para a classificação. Mesmo eles ganhando, para você ver como está tão concorrido, mesmo eles terem ganhado de nós, eles não entraram no G4. Então, isso mostra que o campeonato está muito concorrido. Então, nós não podemos se dar o luxo de perder jogos em casa, de deixar de pontuar fora. Entendeu? Como eu falei, esse jogo contra o Joinville tinha o luxo de perder, nos manteve na primeira colocação. Agora, se perder, não vai estar mais na primeira. E o nosso objetivo é se manter na liderança para que nós venhamos jogar o jogo do Acesso, né? O último jogo dentro de casa, o segundo jogo dentro de casa. Então, nós temos que brigar isso, na primeira e na segunda colocação. Então, o Botafogo tem sim, entrar dentro de campo como se fosse uma final. Esses sete jogos aí que restam para a gente conquistar o Acesso e depois, consequentemente, os jogos para o título, nós vamos entrar como se fosse uma final. Samuel, as únicas duas derrotas do Botafogo na competição foram formadas por uma dupla de zaga que não era o Caio Juan e o Gladstone. Lá no Rio de Janeiro e Volta Redonda, a dupla de zaga era o jogador Cardoso e Caio Juan. E nessa derrota agora para o Joinville, era o Gladstone e o jogador Vinícius Fonseca. Você que fica mais próximo, Vinícius Simon, você que fica mais próximo ali dos zagueiros, o que poderia falar dessa situação? Influencia alguma coisa para vocês, algumas mudanças técnicas que estão sendo feitas no time também? Não, não influencia pelo fato de nós termos tempo para treinar, né? Agora, quando o jogo é numa quarta-feira e a gente acabou de jogar no domingo, se reapresenta numa segunda tarde, com o jogo na quarta-feira, aí tudo bem. Pode questionar, ah, porque houve mudança, ah, não estava preparado, o time não estava entrosado. Não, agora nós temos uma semana para trabalhar. Então, o Rodrigo veio com essa formação desde o início da semana, entendeu? Então, a derrota lá, a culpa não é do porquê, ah, porque o Vinícius jogou titular, ah, porque mudou isso, outra coisa. Não, o Vinícius é um jogador experiente, é acostumado a jogar, tanto que quando ele jogou aqui contra o Volta Redonda, fez uma excelente partida. Então, a derrota não cabe a um ou dois, três jogadores, cabe ao time todo, porque nós tivemos tempo para trabalhar essa formação e chegou lá, nós não conseguimos jogar de acordo com o que nós treinamos. E agora esse jogo contra o São Bento, Samuel, o adversário é o duelo do líder contra a equipe do vice-líder, eles vencem três peças aqui para Ribeirão Preto por conta de suspensão, o Éder, o zagueiro João Paulo e também o Anderson Cavallo. O que você poderia já falar sobre esse duelo? E para o Botafogo tem a volta do Moraes, o que o Botafogo ganha com a qualidade que o Moraes tem? Eu queria que você falasse também sobre o jogo. Olha, sobre o jogo, sabemos que o São Bento vem com três desfocos aí, né? Mas creio que os jogadores que devem entrar nos lugares deles não são jogadores muito abaixo do que estavam jogando, porque o treinador Paulo Roberto costuma montar equipes boas. São Bento é um clube de tradição, disputa um campeonato paulista, então vários jogadores querem jogar lá, como querem jogar aqui no Botafogo. Então, creio que nós vamos encontrar dificuldade aqui com a equipe deles, uma equipe boa, treinador experiente, mas como eu falo, dentro de casa quem manda somos nós. Nós vamos ter que implantar o nosso ritmo, nós vamos ter que fazer aquilo que nós venhamos fazendo, que a gente vem fazendo aqui dentro de casa, e jogar o futebol que seja merecedor de vitória. E quanto à volta do Moraes, todos sabem do excelente jogador que o Moraes é, né? Jogador bastante dinâmico, que eu com ele ali do lado direito, tenho feito grandes jogadas, então tenho gostado de jogar ao lado do Moraes. Quem sabe esse retorno aí a gente possa dar mais uma alegria para a torcida do Botafogo.